Aleluia! 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 Turn around here and there is no one, is no one like me Walking, Walking, Walking Here and there, searching, searching Here and there, turn around here and there is no one, is no one like me I'm going to let him Why not? I'm running down I'm running down Amém. 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 Jesus Eu vou ouvir, vou coer, sessão Ele vai ter, eu vou ter, eu vou ter Sessão, sessão Em que sessão, amanhã, relávamos a caminhar Oh sessão, sessão Em que sessão Amém 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 Amém. Amém. Amém.